A tristeza que o nosso país tem passado nos últimos dias com a morte dessa tão querida, né gente, que foi a Paulinha Abelha, um dos grandes destaques do nosso forró, da nossa música nordestina, enfim, uma grande voz da música popular brasileira. E todos nós sabemos, né, que a artista tinha o seu pai em situação muito difícil também e não era, gente, realmente a situação de uma filha, né, querer ver o pai. Pois é, a filha morreu, o pai não sabia que ela tinha morrido, eu vou explicar para vocês porquê, mas não é só isso não, gente. Acabou de chegar uma notícia nova sobre o pai de Paulinha Abelha que eu não sei como eu começo essa notícia para vocês, porque já não bastava uma morte na família, né, e chega mais essa notícia para nos emocionar e realmente tocar os nossos corações profundamente. Mas antes que eu conte para vocês todos esses detalhes, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, ajuda aí o Ronaldão a chegar a um meio milhão de inscritos, estamos bem próximos, então eu conto com vocês os links dos meus outros canais, do meu Instagram, do meu clipe também, está aí debaixo. Vale lembrar que eu gravei um clipe novo, estarei lançando aqui no canal semana que vem, tá bem, meus amores? Recomendo também o canal Notícias Aladas, tá? Um canal que está bombando, graças a vocês, já estamos lá com quase 10 mil inscritos. Então, vamos lá se inscrever, meus amores. Olha o que aconteceu agora, gente. Eu queria também que você comentasse aí debaixo qual a música do Calcinha Preto vocês mais gostam de ouvir. E se vocês são forrozeiras também, né, meus amores? Tem uns aí que são, eu sei, tá? Eu sei muito bem. Então, vamos à notícia. Olha que assustador. Pai de Paulinha Abelha. Bem, olha isso. Sobre o falecimento, né, da filha. Olha isso, gente. E essa informação é o próprio ex-marido da cantora que revelou. Pai de Paulinha Abelha demonstra saudade da filha sem saber do falecimento. Conta ex-marido da cantora. Marlos Viana esteve na cerimônia de velório da ex-companheira no dia de ontem, em Aracaju. Fiquei bastante... figura bastante querida, né, entre os fãs da banda Calcinha Preta. O pai da cantora, Paulinha Abelha, seu Gilson Santos Nascimento, ainda não sabe que a filha morreu em decorrência de complicações renais na última quarta-feira. Debilitado, o idoso se encontra internado com um quadro de saúde delicado pelo Alzheimer. Bem, intitulado de seu Abelha, Gilson será preservado, mas manifesta saudade da filha, que vinha acompanhando o seu tratamento e, inclusive, chegou a fazer um apelo pedindo ajuda para o tratamento do pai no ano passado. Segundo o ex-marido do artista, o cantor Marlos Viana, familiares afirmaram que o pai de Paulinha tem demonstrado saudade da filha. O que nós passa sobre o seu Abelha é que ele está sentindo falta dela por conta de alguns movimentos de nervosismo que está demonstrando, declarou o ex-companheiro de vida pessoal e artística da cantora. Em entrevista ao jornal O Globo, uma pessoa próxima à família de Paulinha revelou que Gilson não será informado da morte da filha para não agravar o seu sofrimento. É lamentável isso, né, gente? A filha morre, o pai não tem como ficar sabendo, não pode saber. E se ele ficar sabendo, pode até prejudicar a saúde dele, né? É algo que nós não queremos realmente. Eu acho que o mais importante nesse momento é nós orarmos por esse Senhor, né? Porque mesmo ele tendo Alzheimer, nós temos que crer nos milagres e crer que Deus pode todas as coisas. Não é isso, meus amores? Amo vocês. Não esqueça de compartilhar o vídeo e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já! Tchau, tchau.